Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com o Android Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera E hoje aqui estou trazendo mais um vídeo de Minecraft Survival, galera Deixa eu abaixar esse volume que esse barulho do Portal do Nether tá enchendo o saco, galera Bom, galera, agora vocês devem ter percebido, estou na versão 0.3, galera, nova versão do Minecraft Bom, ainda não sei muito dessa versão, eu só sei que adicionaram alguns itens novos Adicionaram o sistema de redstone lá Bom, eu não vou procurar isso agora, eu vou focar na Survival Eu queria apagar isso aqui, velho Eu queria saber como eu faço pra apagar, será que se eu pegar um bloco e colocar ali? Apaga? Droga, não dá, mano Não, não quero entrar Bom, galera, terminou aqui algumas coisas, acho que terminou Umas batatas nós temos aqui já Bom, eu vou guardar as batatas lá Bom, eu não sei o que nós podemos fazer nesse episódio Deixa eu guardar aqui A versão mudou um pouco, ficou maior a tela Na 0.2 eu vou deixar pequena Logo, ficou grande, ó Mas beleza, vamos assim mesmo Bom, galera, eu não joguei muito na versão 0.3 ainda Perdoem Mas Não sei muito da versão, não tenho muito o que falar Então vou jogar como se fosse normal, beleza? Daí pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando Bom, o que eu posso fazer? Vou pensar, o que nós podemos fazer, galera? Vamos tentar Encantar um item, será? Não quero minerar Galera, se desculpe do jeito que eu tô falando Como se é uma coisa engraçada comigo Mordi a língua, agora tá doendo pra caramba Não consigo nem falar Foi ontem que eu mordi a língua Eu acabei de abrir um talo Aqui o pedaço da língua e tá doendo Bom, galera, ó Um fato que mudou No Minecraft, quando você cai Ele não faz aquele barulho do cara gemendo Tipo, ai Ele faz tipo o barulho Aquele estralinho do Minecraft normal Então isso é, mudou Ah, eu vi também no criativo Que adicionaram alguns listos Tipo, placa de sol Uma chave Pra trap, alguma coisa assim Bom Eu vou voltar ali Eu vou ver aqui O que eu posso fazer Bom, galera Eu já volto com vocês aqui, beleza? Bom, galera Bom, galera É... Vou procurar umas pedras ali Fazer picareta de pedra Daí eu vou Minerar Pegar redstone pra Não sei se eu procurar diamante Daí pra fazer É... Sistema de redstone Vou mostrar pra vocês Eu vou no Nether lá Pegar um pouco de glowstone Beleza, então A gente tem que achar diamante Pra fazer armadura Pra ir pro Nether Um arco Eu não sei como que Cara, fiz os negócios Cara, que raiva Então eu preciso de ter de aranha também Quando fica a noite Caçar aranha Então eu tenho picareta de pedra Aqui tem uma Uma de ferro Vou fazer mais uma picareta Não adianta Não tem madeira Então guarda essas pedras aqui Nossa, eu tenho pedra pra caramba ali também Ah, vou minerar, né? Cara, vou minerar Daqui, mano Daqui de casa mesmo Pra quem não sabe, galera Minerar pra baixo É a melhor forma de De minerar Ai, eu não peguei tocha Ai, ai As ideias do cara Agora eu vou achar uma caverna Beleza, vamos lá achar uma caverna Vamos lá achar Tá de noite já Vou aproveitar Vou procurar uma aranha Ó, já caíam uns bichos ali Se ferraram Já tem um creeper ali Acho que pra lá deve estar os mobs Já que tem creeper Vou pegar a pólvora aqui Com ele pra fazer TNT Que merda Que merda Zumbi vilha de noque É bom pra pegar a experiência Pra nós encantar os itens Beleza, vamos lá Nossa, mas só tem zumbi Ali era aí Acho que tem era ele Pega a experiência com esse zumbi Droga, mano Onde você veio Não quero carne de podre Eu juro que tinha visto uma aranha aqui Ali Beleza Tem que achar mais aranha Pra nós fazer arco, né Estão precisando de arco Agora tem que achar uma aranha Bom Vamos procurar Pela estrada eu vou Não Pela floresta eu vou Eu vou Não lembro não Como que era a música Mas eu não posso me perder na minha casa Então Eu tô gravando o caminho aqui Não posso esquecer Mas nem sempre onde eu tô indo Onde é que eu tô? Não tem mob ali Espera aí Graças a Deus Ai Ai Mas que fácil Porque assim já é o suficiente Acho que uma aranha já era o suficiente Vamos voltar Susto, mano Eu vi o vulto do bicho passando Ô, droga Tá, beleza Aqui uma aranha Ah, sei lá Vamos Pegar, né Opa, esqueleto pra pegar flecha Caramba, tô desviando Isso me acerta ainda Desgraça Tô com fome De não regenerar a vida Vou voltar E outra noite eu procuro mais Vou pegar mais essa aranha aqui também Aproveitar que já tô aqui, né Caramba Veio duas aranhas, mano Agora eu não sei de quem é a minha casa Mentira Eu acho que é pra cá É pra lá Ah, é fora Cooper não Eu tenho que pegar a pó O Cooper bem que podia vir pra cima de mim Não soube o que eu falei Tava olhando pra barra de comida Beleza Beleza Vou voltar pra casa lá Esse vídeo aqui vai ser Mais procurando os bagulho, né Pega aquele esqueleto ali O esqueleto dá raiva O esqueleto é Campo Não gosto de esqueleto Pra cá, né Beleza Chega a minha casinha Vamos dar uma dormida ali É Tá na parte de trás de casa Vamos dormir aí Eu já vi que nós conseguimos Conseguimos fazer com isso aqui Beleza Dormi Beleza Acordei Deixa eu ver o que já dá pra fazer com isso Farinha de osso Bom Eu tenho madeira aqui Não preciso disso Preciso disso Dá pra fazer um arco Beleza Temos um arco Três flechas Sobrou quatro linhas Tá Mais ou menos isso que eu precisava Vou deixar aqui O arco guardado Pera aí Deixa eu ver aqui Pera aí Nossa galera Tava esquecendo Tô morrendo de fome Mas galera Vou ter que terminar o vídeo por aqui Pera aí Vou pegar Onde que eu tinha guardado comida 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 Peguei essas batatas Aqui mesmo Mano Acho que não vai ser suficiente Não Não é nada suficiente Não é nada suficiente Peguei um ovo Mano Opa Colocar os dois Carne de porco Aqui pra fritar Galera Eu já volto com vocês Beleza Tchau Tchau Tchau